Manhã do dia 9 de março de 2020, em Mirador, no Maranhão. Uma cena que aconteceu há mais de 5 anos atrás voltou a se repetir novamente na rua Raimundo Galvão, mais conhecida popularmente pelo nome de Rua do Riacho. Uma forte chuva que começou por volta das 7 horas da manhã e durou pouco menos de 3 horas foi o suficiente para causar sérios prejuízos. O ambientalista Paulo de Taço esteve no local de onde aconteceram os alagamentos e falou um pouco com a gente. Permita, meu Deus, mais uma vez, a impelicidade que esse povo está passando, mas melhores dias virão. E eu quero lhe dizer que esse pato, reforçando, já aconteceu há 5 anos atrás, há 5 vezes 365 dias. Nas imagens registradas por populares dá para se ter uma ideia da gravidade da chuva que mediu 71 milímetros e fez a água do rio Itapecuru subir quase 60 centímetros. Até para você dormir em um lugar como esse aqui, que é uma área de perigo, que fica próximo ao Riacho, é preocupante à noite para a senhora, né? É, às vezes. Eu nem sempre me preocupo muito não, assim. Eu durmo mesmo sossegado, porque é uma coisa que a gente já está praticamente sabendo, né? Mas não tem jeito para a gente não ficar com aquele suspensezinho de... Mas seja o que Deus quiser, daqui embora eu não vou, em nome de Jesus. Esta outra moradora, Sônia, em um dia tudo isso se resolviu. O que mais sai na minha vida é isso, que eu tenho fé em Deus que eu vejo. É a lisa mesmo. A gente perdeu geladeira, fogão... Um monte de coisa, besteira, roupa, documento, essas coisas, Rafa, foi perda. O muro desta casa desabou e causou enorme prejuízo ao senhor Adail Brito, proprietário da casa. Para você ter uma ideia, eu estava aqui na hora da chuva, mirador, você não ia para um lado nem para o outro. Porque as quatro ruas que dão acesso ao outro lado da cidade, todos os quatro não passavam nem moto nem carro. Nesta rua, um porte de energia elétrica caiu em cima de um caminhão, que fazia entrega nos comércios da cidade. Na rua Professor Francisco Câmara, a chuva também causou prejuízos. Estou aqui com a dona Ana, que é proprietária de um hotel aqui, bem próximo do riacho, onde aconteceu esse alagamento. Dona Ana, essa não é a primeira vez que a senhora perde suas coisas devido à chuva nesse período, né? É, não. Toda vida que dá essas enchentes eu perdo. Trabalho tanto para conseguir as coisas, na hora se acaba tudo. A gente tomou conhecimento com bastante surpresa, né? Claro que a natureza divina, Deus é que tem o comando dela, né? E a gente aqui, só como cidadão, tem que respeitar. Mas como gestor do município, a gente tem que ser preocupado quanto a isso. A gente já acionou toda a limpeza pública, a secretaria de infraestrutura, os órgãos competentes, responsáveis. Nós estamos aqui para apoiá-lo, para fazer a nossa parte de gestor. É, e diante da grande necessidade que o município se encontra, não só o Mirador, mas está a prova aí ao Maranhão, a gente entrou em contato com o nosso deputado federal, Márcio Gerri, nós entramos em contrato também com o secretário da Casa Civil e também com o secretário de Governo. E agendou uma agenda para a gente, para quarta-feira à tarde, a gente estar reunido juntamente com ele para tratar de que forma nós vamos poder fazer conjuntamente uma ação entre município e Estado em benefício da nossa população. Agora os moradores da Rua do Riacho e Mirador tentam novamente retornar a uma vida normal, longe da lama e pedindo a Deus que a água do riacho que deságua no rio Itapecuru não volte a invadir suas casas novamente. Tchau, gente! Tchau, gente!